Já há um ano aqui no município de Rolim de Moura, a Forte Céu, trazendo N benefícios para a população de Rolim de Moura. A gente hoje vai conversar com a Deise Castro, que é gerente comercial, que vai falar um pouco mais desse sucesso, o porquê de um ano já no município de Rolim de Moura e o que realmente eles têm para oferecer para você que está em casa, para que realmente seja sucesso da forma que tem sido aqui no município. Sim, Mário, chegamos aqui há um ano atrás, galera, inovando, trazendo tecnologia. A cidade, em questão de operadora, estava precisando de uma operadora que investisse aqui no nosso município e a Claro veio com tudo e é por isso que é esse sucesso que a gente está comemorando hoje. Trazemos para vocês a portabilidade, que é vocês saírem das outras operadoras, vim para a Claro com o mesmo número, já melhoramos o sinal da operadora aqui no município, a Claro já é 4G na cidade, está pegando os municípios ao redor, está, Mário. Investimos muito aqui na zona da mata, então eu convido você a estar nos prestigiando aqui hoje. Temos internet residencial também para você estar conferindo. A loja está cheia de aparelhos com super desconto. Gente, vocês têm que vir conferir, tá? São descontos que nem internet encontra, tá, Mário? Cliente Claro tem oferta exclusiva. Segurança, quando se fala em segurança hoje, as pessoas se preocupam com isso, né, devido a internet, o atendimento também. Isso vocês têm? Sim, o atendimento aqui é diferenciado, tá? A loja está toda com a estrutura toda preparada, o atendimento top, excelente. É aquele atendimento que a cidade estava precisando, né? Onde a gente acolhe o cliente aqui, tira as dúvidas, porque o pessoal tem muitas dúvidas, né? E a gente está com todos os atendentes aqui para tirar dúvidas de vocês. Outra coisa, tá, Mário? Que a Claro está inovando. Claro, é a primeira no Brasil a trazer o 5G. E já está trazendo aqui para o nosso estado também, não vai ser coisa que vai demorar não, tá? Então não perca tempo, corre aqui para a nossa loja para vocês conferirem e tirar as dúvidas de vocês. Agora, se a pessoa não pode vir aqui na loja para poder negociar com vocês, vocês vão até ela? Temos o nosso WhatsApp, que é o 699-992-50-33-53. Ela entra em contato, passa o endereço, tá, Mário? A gente vai até a residência para atender melhor, com toda a segurança, né? Todos os cuidados necessários para aqueles que não podem se locomover até aqui. Nós vamos sem problema nenhum.